Amiga, me conta tudo sobre o final de semana Nossa, eu saí Sexta, sábado, domingo e bebi todas Ah, eu fiquei em casa assistindo filme mesmo Nossa, que sem graça, bora viver, menina Tô indo almoçar, bora pra churrascaria Eu sou vegetariana, vai dizer que não sabia Então depois do almoço a gente toma uma casquinha Pô, nada contra que eu sou mais uma frutinha Vamos tomar um tod? Ah, prefiro o Nescau Vamos escutar funk? Hum, trap é mais legal E que tal tomar um drink? Só de brincadeira Pelo jeito se esqueceu que hoje é só quarta-feira Tô gostando de um carinha e quero te apresentar Ele é super meu estilo, certeza tu vai gostar Ah, para, a gente tá na idade de pegar sem se apegar Nem vi com essa ideia de inventar de namorar Vamos pra balada? Prefiro ficar em casa Isso aí, pra correr? Acho que eu prefiro ler Nossa, como vocês duas são amigas, vocês tem nada a ver? Ai, só faltava essa, quem é você, mano? Marca aquela amiga que não tem nada a ver com você